Ética, respeito, credibilidade, simplicidade, transparência, comprometimento e responsabilidade social. Esses são os valores que norteiam o Unifagoc. O Centro Universitário Governadoras Anam Coelho existe desde 1999 na cidade de Ubar, zona da mata de Minas Gerais. A missão do Unifagoc é promover com excelência a educação integral e de qualidade, formando profissionais competentes e éticos e fomentando o desenvolvimento socioeconômico nacional. São oferecidos cursos de graduação nas áreas de saúde, humanas e exatas, voltados para os segmentos de negócios, tecnologia, ciência, comunicação, educação, saúde e bem-estar. É ofertado também pós-graduação Lato Senso em várias áreas de atuação. Com o corpo docente qualificado e comprometido, o Unifagoc coloca em prática o seu negócio, que é oferecer ensino de qualidade para transformar vidas. A partir de uma metodologia de ensino inovadora, o Unifagoc prioriza o protagonismo do estudante. Assim, o profissional formado pela Instituição de Ensino Baense conclui a formação não apenas com conhecimentos técnicos, mas com habilidades e competências importantes no mercado de trabalho. No Unifagoc, nota máxima no MEC é tradição. A instituição de ensino recebeu o conceito máximo em todas as últimas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação, o que comprova o compromisso em oferecer uma formação com alta qualidade. Quem estuda no Unifagoc tem acesso a uma biblioteca repleta de títulos nacionais e estrangeiros, disponíveis para consulta e empréstimo. Todo o ambiente é climatizado, possui computadores, mesas para estudo, salas de reunião com equipamentos de videoconferência. O aluno conta ainda com um vasto acervo por meio da biblioteca virtual, que pode ser acessada de qualquer lugar a qualquer momento. O Unifagoc oferece um cenário prático bem amplo, por meio de laboratórios de todas as áreas. São espaços equipados com o que há de mais moderno em cada segmento. Um exemplo é o Reolab, o maior laboratório de simulação realística da zona da Mata Mineira. O local conta com cerca de 800 metros quadrados e com salas de alta complexidade que reproduzem ambientes e situações de um hospital. A produção de novos conhecimentos é estimulada no Unifagoc por meio de projetos de pesquisa e iniciação científica. As atividades de pesquisa são orientadas pelos professores, promovendo uma formação complementar ao estudante. A experiência do aluno Unifagoc se torna ainda mais completa com as atividades de extensão, seja por meio de cursos de capacitação, seminários ou de iniciativas que colocam o estudante em contato com a comunidade. Nessas ações, o Unifagoc leva à população o conhecimento gerado no contexto acadêmico por meio de atendimento gratuito, orientação, entre outros. Essas atividades acontecem, por exemplo, no Núcleo de Atendimento ao Cidadão, onde funciona o Núcleo de Práticas Jurídicas e o Centro de Pesquisas e Práticas em Psicologia Nísida Silveira. Outro ambiente é a sede do Núcleo Regional de Voluntários de Combate ao Câncer, onde funciona a Clínica de Odontologia, o Serviço de Atendimento Nutricional, além de práticas do curso de Medicina do Unifagoc. A internacionalização também está cada vez mais em pauta no Unifagoc, por meio do Programa de Intercâmbio Bolsas de Internacionalização para Dicentes, que oferece incentivo financeiro para intercâmbios internacionais, além de permitir o contato com intercambistas de várias partes do mundo. O diálogo está sempre em ordem no Unifagoc. Por isso, os alunos têm contato direto com a Reitoria, Pró-Reitorias e Direção de Curso, seja por meio de grupos de mensagens institucionais ou reuniões periódicas com os representantes de turma. Outro espaço de auxílio aos acadêmicos é o Núcleo de Apoio ao Estudante, que existe como um serviço de orientação, suporte e escuta, que pode ser usado durante toda a graduação. Os alunos possuem representação nos colegiados de curso, comissões organizadoras e conselho superior. Venha ser aluno no Unifagoc e viva um mundo de possibilidades! Porque no Unifagoc o nosso melhor é sempre por você!